Rapaziada, a tropa do T, mano, Menotê lançou logo uma música com um gringo, porra, tá maluco, o moleque é diferenciado pra caralho, sou fã dele pra caralho, rapaziada, RJ, conectado com o Atlanta, rapaziada, e é isso, mano, vou reagir a música desses dois fenômenos Mano, cês tão ligado que o Menotê é com um gringo? Essa música tá foda, mas deve tá foda, tá ligado, rapaziada? Então vou reagir com vocês, mano, a tropa do T, Menotê é muito bravo, mano, sou fã dele pra caralho, é timeiro demais o trabalho dele, o moleque é foda, tá ligado, rapaziada? Se inscreve no meu canal se você não for inscrito, mano, pelo respeito, deixa o likezão, mano, me manda aí link lá no meu Instagram, me segue lá no meu Instagram pra dar aquela moral de criar lá, pelo respeito, rapaziada Porque é muito importante você se inscrever aqui e me siga lá no meu Instagram pra me ajudar a bater 10k nos dois, aqui no YouTube e lá no meu Instagram, se não for comandar muito E é isso, porra, é a tropa do T, rapaziada, tamo junto é nóis, mano, Menotê é tão diferenciado, queria chamar logo um gringo pra gravar com ele, tá ligado? Coisa que ninguém faz, mano, então vamos ver como é que tá essa música, porque deve tá foda, tá ligado? Fé em Deus, vamos que vamos, rapaziada E aí, gringo com a bruta do Negão, tá ligado, já era, bruta do Negão E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, look at me, I'm on TV, Nick on BB, look at my wrist on PP, people gonna see me, Bell on GG, my bitch bad CC, my bad LV, what the fuck they gon' tell me? Long way, nigga came a long way, pop up out to celebrate, good gas elevate, baby shake your booty like a jello, baby, everyday I'm gettin' bigger, this shit gettin' crazy, this shit gettin' easy like a mini-made, my girl done leave the house unless it's a hellade, I'm a superhero, call me super patient Take a picture, get a close, uh, I'm gettin' paper, got my nose, uh, I can't forget about my soul, just, all these bitches, they done chose, uh, probably cut my neck and froze, uh, it's glacier, we that smoke from nature, I love counting paper, hell yeah Ela fuma meu balão, fuma backwood, patricia da zona sul, ou de hollywood, hoje o menor que é tralha, vai comer sua pulse, então sarra na glocada, sarra na minha use, mina eu passei na party, eu passei no baile, nada muda na cintura, aquele do Itali, vida de bandido, esse é meu lifestyle, Nunca uso as três listas, eu tô com a minha Nike Em Atlanta, em Atlanta, Rio de Janeiro, quanto money, quanto money, quanto mil dinheiro Em Atlanta, tô com a minha choppa, tô no Rio de pistola, tô com a minha gang, tô com a minha tropa, uh, yeah Mina, eu sou vida louca, sabe quem eu sou da boca, sarra na glocada com roupa, na base tira essa roupa Tô em Atlanta de Lambo, muitas armas tipo Rambo Ela fuma meu balão, fuma backwood, patricia da zona sul, ou de hollywood, hoje o menor que é tralha, vai comer sua pulse, então sarra na glocada, sarra na minha use, mina eu passei na party, eu passei no baile, nada muda na cintura, aquele do Itali Vida de bandido, esse é meu lifestyle, nunca uso as três listas, eu tô com a minha Nike Rapaziada, quando tem um gringo cantando, mano, parece que eles dão vida a música, tá ligado, porra, o Melo AT já canta pra caralho, junto com um gringo, tá ligado, mano, é muito diferenciado, tá ligado Mano, vou ser bem sincero a vocês, mó tempão que eu não vejo, tá ligado, uma música desse tipo, tá ligado, o cara, um gringo cantando da língua deles, tá ligado E o Melo AT representando o RJ, tá ligado, cantando do jeito do RJ, tá ligado, mano, é muito foda, conexão muito brava, rapaziada Conexão que nunca falha, rapaziada, o RJ conectado com o mundo inteiro, o homem menor do RJ, só se surpreendendo geral, né, mano Eu confesso a vocês que essa música, mano, me pegou de surpresa, por que me pegou de surpresa? Porque do nada, mano, tá ligado, ele posta a música ali, puf, tá ligado Então essa música ficou muito foda, tá ligado, o gringo, mano, caralho, esse maluco canta muito, viado Mano, parece que os gringos lá de onde eles moram, tá ligado, parece que já foi feito pra cantar, mano, tá ligado Mas é porque o jeito que eles falam, mano, tá ligado, fica muito foda, tá ligado, na música, tá ligado, o jeito que eles cantam, o jeito que eles se expressam Você pode perceber que é muito diferente do estilo de lá da gringa, pra nós aqui do Brasil, é muito diferente Principalmente diferente daqui do RJ também, né, mano Que tem algum outro lugar aqui do Brasil, que tem um estilo muito diferenciado daqui do RJ E assim como do RJ, também é muito diferenciado de algum outro lugar, tá ligado, rapaziada Então, mano, é conexão Atlanta e RJ, tudo junto, né, rapaziada Menor T sempre me surpreendendo, tá ligado, mano, com a voz dele E uma coisa que eu acho foda no Menor T, que quando ele pega por sentar, ostenta, tá ligado, mano, né Com o bebido da cara pra caralho, é falando de dinheiro E uma parte muito foda, mano, ele com a Lamborghini e com a Casar igual o Rambo, tá ligado, mano Mano, a letra ficou muito foda, gostei pra caralho, né, rapaziada Não tenho o que falar, mano Uma coisa que eu sou fã do Menor T pra caralho, que eu sou bem sincero a vocês, tá ligado, rapaziada Então, na minha opinião, ele continuando fazendo a música acima Confesso a vocês que vai ser um estouro, tá ligado, mano Porque o Menor T, caralho, ele é muito foda, tá ligado Trapa do T, rapaziada Pô, muito bravo, não tenho o que falar, rapaziada Pô, o Menor é... o Menor canta muito E na minha opinião, rapaziada, ele com o Gringo O Gringo começou cantando, caralho E naquela vibe assim Ô, 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 caralho Mano, sem palavras, música é muito foda Mas o Menor T lá participou do videoclipe Muito raiz mesmo, tá ligado, rapaziada E o Gringo já chegou chegando Menor T também tinha que estar com a blusa do Mengão, né, cara Menor T com a blusa do Vasco E o Gringo com a blusa do Mengão Pô, representando o Mengão, caralho Mano, meu Deus do céu, rapaziada Outro, mano, outro patamar Não tem o que fazer, rapaziada E é isso, tropa do T, rapaziada Mano, o Menor T, tá só me surpreendendo Vamos ver com quem Ele vai lançar a próxima música, né, mano Porque ele tá sempre surpreendendo Cada música dele, que ele é muito foda E não tem que falar, rapaziada É isso, ele é bravo, vamos admitir E é isso, rapaziada Se inscreve o meu canal Se você não for inscrito, mano Porque é muito importante de se inscrever Ativar o sininho E não perder nada, rapaziada E mano, me segue lá no meu Instagram Daquela moral de cria lá Por favor, me segue lá, rapaziada Primeiro link na descrição do meu Instagram Daquela moral de cria lá Fala que veio pelo vídeo novo Que eu vou estar repostando vocês E meus stories, rapaziada Então é isso, vamos ver até nós Vamos resumir essa música Minha nota ter conectado com os gringos Caralho, outro patamar Fé em Deus, rapaziada Até o próximo vídeo, fé em Deus E aí Obrigado.